Não fales, não posso e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refugia em silêncio na boca e sempre que te suponhas, na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua benção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.